Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elton Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Oi pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na Feira Livre de Caruaru, Pernambuco Vamos dar mais uma volta aqui na feira, ver como tá os preços dessa semana Ver o que baixou, o que aumentou E a gente começa por aqui Pô amiguinha, tá de quanto milho? Um real, seis pode ser cinco A unidade sai um real e seis dá pra sair por cinco, né? Tá chegando muito milho bonito, não tá? Tá Tá de quanto pimentão é? Pimentão é um real Ó, pimentão de um real, grandão, hein? Um real, tem repolho, o repolho tá saindo de quanto? Dois reais, três pode ser cinco Ó, dois reais, três dá pra fazer cinco Tem mamão, esse aqui tá bonito, vê como tá bonito o mamão, ó Esse aqui eu acho que é do docinho, né? Tá de quanto? É dois por cinco Dois por cinco também o mamão, tá legal também, ó Obrigado, boa feira pra senhora, viu? Ó, aqui tem abacaxi do grandão Esse aqui tá de seis reais o abacaxi, ó Tá bonito A unidade tá saindo a seis reais Tá vendendo feito água, tá bonitão Ele grande também, ó Esse vieram bonito, patrão Agora é bom primeiro Esse ele veio bonito, viu? Esse veio o top E aqui tá de quanto? Seis o quê? Seis o quê? É em ano, caralho? Caralho Caralho, tá de seis reais o quilo E a macaxeira, dois quilos por cinco Ó, a macaxeira também tá novinha Dois quilos por cinco reais Essa tá novinha, não tá com a... Tá boa mesmo O preço tá bom, viu? Eu vim no mercado essa semana Tava por quatro e cinquenta E não é boa Não é? Não, tem que ser boa também Aqui é bom Aqui é bom Aqui é bom Aqui é tão lindo Mas essa aí tá com cara de ser boa, viu? É? Ah, então Então é bom continuar comprando Que já sabe que é boa, né? Ó, aqui, dois quilos por cinco Tá com preço bom também Beleza, meu irmão? Primeira? Beleza Vou com uma tarde de quanto a batatinha hoje A sora tá bem A batatinha tá de dez Deixa eu ir pro outro lado Pra a senhora mostrar seus produtos, né? Vai dar uns café também pra não sair Sai nada A sora tá bem Tô bem, graças a Deus A feira essa semana, como é que tá? Tá boa? Tá meia fraca Tá meia fraca, né? Meus preços que tá meia amargos, né? Aumentou de novo, Fui Ó, a batata aumentou de novo O que passou foi o tomate? É, o tomate eu vi que desde essa ano passado Deu uma baixada Não foi? Tá de quanto? Vendendo a três Tava vendendo a quatro Aí eu achei pra três Ó, três reais de tomate Vai dar uma baixada grande Cebola Sete reais Cebola tá lá mais ou menos, né? Já teve maior, né? Teve mais alto Agora a batatinha deu uma aumentada de novo Dez reais a batatinha Agora a cenoura tá vindo mais bonito E baixou um pouco Chegou uma época que tava por doze E tava pequenininha, feia, não foi? E agora tá por sete reais Seis For seis reais Beterraba cinco Beterraba é bom pra você que tem anemia Quer ficar forte É bom fazer um Isso Junto com a cenoura e o limão Ó, eita Eu só pensei em um, ó, Vê Só já aumentou três Já dá pra pessoa E o moinho a dois Três por cinco Ó, moinho daqui Qualquer um desses daqui Fica de dois E fica de três por cinco Tem chuchu Tem o moinho de tomate também Tem pimentão Cebola E tem os doces, é? Sabão caseiro pra lavar Eu pensei que era doce de leite, ó Eita Atrapalhou Não, atrapalhou não Olha, escuta Você faz o sabão Não tem pressa não Porque a minha irmã faz líquido A gente não acha aqui Ok, a senhora mesmo que faz é? É Ó, sabão Eu pensei que era doce de leite, ó Tá vendo? Sabão caseiro Lava bem os alumínios Espuma bem Areia Deixa brilhando, né? Deixa brilhando os alumínios Os pão de prato Fica bem ao vinho Não precisa nem botar na água sanitária Ó, que bom Lávou com ele Já fica bem ao vinho Você já vai ter a diferença Aí o pedaço assim Só vem por conta barra Vem da dois Três por cinco A dois Três por cinco Vem do baixa Dos mercânicos Os mercânicos Quando chega em casa Quem começa a fazer Pra tirar aquela graxa é difícil Já vai ficar na rua Já sai tudo certinho É Ah, então beleza É bom mesmo Já sabe, pessoal Você tá com Tem as panelas pretas Tá com preguiça de arear Vem, compra essa barrinha de sabão Que não tem nem trabalho, né? Um é dois Três por cinco Um é dois De três já pra fazer Por cinco Qual é o nome da senhora? Edna Edna Dona Edna, obrigado, viu? Boa feira pra senhora, viu? Até pra semana Se Deus quiser Olha, o tomate baixou Do preço Já tem a três reais aqui, viu? É aqui na dona Edna Tá vendo como ela é animada? Ó, animada Bom, é assim Eu chamo o pessoal Aí o pessoal escuta E vem de longe Tá se acabando Bom, é assim, tá vendo E ela faz um sabãozinho ali, caseiro Ô, irmãozinho, a laranja tá quanto essa semana? Sete por cinco Ó, sete por cinco reais Laranja bonita, ó Sete por cinco É a barraca do meu amigo Jailson, né? Tá vendo? Melancia A melancia tá de quanto pedaço aí? Fica maior ou de três A menor Cinco reais eu sou daqui Três reais a menor Aí aqui a barraca tem muita coisa Tem melão O melão tá a três reais Tem de três Depende do tamanho o melão, né? Tem de três, tem de dois Limão Dez Dez por dois o limão É a melancia como tá bonita Oi, meu guia, tudo bom? Tudo bem Tudo certinho Ela inteira tá de quanto essa semana? Essa inteira é vinte e quatro Aí tem os pedaços de dez É vinte e quatro, de dez Tem de doze Tem de cinco E tem de três também que eu vi ali Tem de três Beleza E tem inteira de sete Beleza, tem inteira de sete reais também Tem inteira a partir de sete reais Depende do tamanho E limão dez Dez por dois Beleza, meu irmão, tudo bom? Ó, o limão aqui tá saindo dez por dois reais Ó, abacaxi de quatro reais Essa aqui é da ceguinha É ação, ó Bacaxi de quatro É Essa fica de quanto? Dez seis Seis reais E aí, meu cara? E aí, meu cara, isso aqui? Isso aqui é carassão Carassão Tomé, ó Tá por sete reais o quilo Bem novinho Velocinha de três Vende água também, água dois reais Dez reais E aqui tem tudo Tem tudo A barraca é bem completa, ó Tem maçã Maçã três por dois Três por dois reais Seis por cinco E essa aqui, ó, seis por cinco Essa aqui é mais docinha, é? É a fujé? É mais duro É? Ó, tem ameixa Tem kiwi Peira Peira Um é três Um é dois Três é cinco Um é três, dois é cinco E a ameixa? Acho que A ameixa é dois, três por cinco Dois, três por cinco O que o que tá barato essa semana? Ou como é que tá? Um é três, dois é cinco Qual é teu nome? Anderson Anderson, valeu Obrigadão, viu? Valeu, valeu Ó, tem melão de cinco reais Tem de três Depende do tamanho Tem melão assim Tudo bom, amiguinha? Beleza Ó, batatinha Ó o tomate Como tá bonito aqui Ó, amiguinha, tá de quanto o tomate essa semana? Sete reais Ó, o tomate tá de sete reais Tá bem vermelho Bem madurinho Ó A batatinha baixou Dez reais Ó, a batatinha tá de dez reais Aumentou Ó, a semana passada tava mais em conta Aumentou O tomate baixou um pouco E a batatinha subiu de novo Foi Toda vez eu esqueço teu nome, amiguinha Paula, né? Paula A barraca da Paula aqui Tem uma variedade bem grande As frutas As verduras são bem novinhas Cenoura essa semana tá de quanto? Sete reais E a cebola? Oito e dez arroxa Paula, obrigado Viu? Boa feira pra você, viu? É assim, tudo bem verdinho aqui Ô, amiguinha, tá de quanto o girimum? Ó, o girimum tá saindo de cinco reais E a couve flow? Sete Ó, sete reais a couve flow Bem novinha também, ó Legal Ó, o girimum como tá bonito O girimumzinho com charque Com figa dozinho Top demais Ô, amiguinha, tá de quanto a laranja? Ó, a laranja A bacinhazinha sai de dois reais E a que tá de quanto? Três por dois Seis por cinco Três por dois Essa e essa daqui Seis por cinco reais, ó Tá bem bonita a laranja Essa semana Tem dia que elas estão Não tão tão bonitas, né? Deixa eu perguntar o preço Da melancia ali também A melancia tá Ô, patrão A melancia tá bonita Tá de quanto? Tá Essa tá de três, ó De três Três reais a melancia Essa aqui tá Seis reais o pedaço Seis reais, né? Seis reais E tem inteira também, ó Vinte e dois reais Ó, já achei mais em conta Ali eu vi por vinte e quatro Tá vendo? Essa daqui tá grandona, ela Vinte e dois reais E partindo na hora, assim Qual o nome do senhor? Meu nome é Luciano Luciano É, a metade aqui da banda é onze reais Veja a qualidade A qualidade da melancia Tá bonita essa semana A melancia veio com força, não foi? Ó, aqui na barraca do Luciano Vocês encontram a melancia doce? É do senhor também? É do senhor também? É do senhor também, ó Laranja Laranja-pera Laranja-pera Tem a laranja É aquela crava ou é pocã? É pocã, né? Tem cravo Tá de seis reais já isso Aí você já encontrou, ó Melancia, laranja É a barraca de esquina É a barraca do senhor Luciano É a LN Frutas É a LN Experimenta aí, ó Vocês acham que eu vou experimentar Ou acham que eu não vou experimentar? Deixa eu ver se é docinha, viu? Diga, amigo Pode comprar que não é enganado não, viu? Tá aprovada, não tá? Docinha toda, meu, meu Ó, obrigado, viu? Valeu, valeu Boa feira pro senhor Pra você também Fica com Deus Ó, gente, tá docinha mesmo Vou até parar pra Pra provar aqui Direitinho Mas tá doce Não é mentira não, viu? Primeiro de luxo Ó, gente Depois que eu provei a melancia Vamos continuar por aqui Ó a goiaba como tá bonita Ó, amiguinha Tá de quanto? Quatro Ó, quatro reais o quilo da goiaba Deixa eu ver o preço da cebola Ó, amiguinha Tomate e cebola Tá de quanto? Tá de sete Tomate e cinco Ó, já achei mais em conta Cebola tá de sete reais Tomate tá de cinco reais Deu uma baixada essa semana, não foi? Cinco reais O tomate tá bem bonito E a batatinha? É, que é cinquenta centavos Me dá dois Ou não? O tomate tá bem bonito Por cinco reais A gente já encontrou até por três reais Foi Esse aqui tá bem bonito também Ó, amiguinha A batatinha tá de quanto? Dez reais A batatinha tá de dez reais Aumentou mesmo a batatinha Essa semana Deu quatro É uma das coisas que aumentou de preço essa semana É a batatinha É a batatinha Obrigado, viu? Aqui a barraca do lanche É a opção lanche Aqui ó, tem coxinha Ô, amiguinha A coxinha fica de quanto? Cinco Ó, coxinha de sete Enroladinho Cinco E essa coxinha de frango aqui Fica de quanto? Sete reais também Caldo de cana fica de quanto? Cinco reais Ó, caldo de cana de cinco reais E o pastel? Ele vem com a verdurinha também ou não? Vem? Ó, o pastelzinho fica de sete reais É na opção lanche Tem caldo de cana Tem suco Tem cachorro quente Ô, patrão Tem cachorro quente também, é? Cachorro quente fica de quanto? Sete reais Cachorro quente completo Fica no valor de sete reais Tem caldo de cana É bem completo Aqui a banca Tem... O pessoal lancha muito aí Aqui a barraca do Jairus Que a gente já passou Ô, amiguinha Tá de quanto o coentro? Quanto é dois Ó, coentro tá de dois reais Bem verdinho Tem alface também Vou dar uma pausazinha Pra gente começar lá do outro lado Cheguei na hora do clima O senhor tá matando a macaxeira? Diga, meu patrão Como é que o senhor tá? Pô, fica bom Tudo certinho A chuvinha, né? A chuvinha tá aqui Ó, gente, a qualidade da macaxeira Do bordeiro de Riacho das Almas De Riacho das Almas Boa toda É daquela que vira papo, né? Daquela que vira migal Ó, é Boa toda Tá de quanto o quilo? Três reais Dois quilos vai sim Ó, três reais dá pra fazer Dois quilos por cinco Eu vi o maracujá de longe ali, viu? Quatro por dez Fazer cinco por dez Olha, dá pra fazer Cinco por dez maracujá Tem uma época que tava três por cinco Quatro por dez Fazer cinco por dez Ó, cinco por dez Esse daqui é do grande Maracujá de dois por cinco E tá pesadinho, viu? E não é só casca, não Turma de bachoa, cinco Cinco Quatro, cinco Quatro, cinco A batatinha foi que deu aumentada de novo, foi? Tem uns, dois, nove, oito Tá geral, viu? Tá desse preço, hein? Quatrocento reais o saco Vixi, mano Ainda dá pra trabalhar desse jeito, não A pessoa compra pra ter Mas não dá pra sair, não Pra comprar fica difícil Que é caro E pra vender fica pior aí, não Exatamente Olha, gente Tem abac... E o mamão? Mamão é quatro Ó a qualidade do mamão Um quatro Quatro reais E abacaxi? Abacaxi é três, dois e cinco Abacaxi é três, dois e cinco E o maior é seis, dois Olha, obrigado Tudo de bom A semana a gente tá passando por aí de novo A minha televisinha é só, Paulo É? É isso Valeu, viu? Valeu Boa feira pro senhor Fica com Deus Ó, gente Abacaxi, melancia, girimum A barranca dele vai até lá no final do banco Fica ele e a esposa dele Tem macaxeira, chuchu Tem tudo Tem banana, tomate E ele é gente boa demais Ele é de Riacho das Almas Eu queria cinco Vamos Essa feira aqui, gente Ela acontece todo sábado Como eu falei pra vocês Aqui na cidade de Caruaro, Pernambuco Feira top, muito boa Aqui também Pra quem não conhece Tem o mercado de carne A gente também Também faz vídeo lá também Opa, trontado e conta fava Ô, irmãozinho, tá de quanta fava? Quatorze Doze reais a fava A qualidade da fava Top Chuchu A berinjela tá quanto, irmão? A berinjela é um real Um real Deixa eu mostrar aqui Berinjela de um real E chuchu? Chuchu é um real Ó, tudo no precinho Um real Berinjela de um real Deixa eu ver ela daqui de perto Onde está perto? Três, né? Aqui, ó Tá novinha toda Um real Abobrinha Abobrinha um real Ó, tudo em um real É bom que você faz as contas aqui Gasta pouco, né, comadre? Aqui, ó Tudo em um real É isso mesmo Porque a gente tem que comprar, né? Não deixa de comer de jeito nenhum E o limão tá de quanto, patrão? Dois reais Mas dois reais por cinco Ó, dá pra fazer três moes por cinco Do limão Bom também Valeu, meu irmão Obrigado, isso? Valeu, valeu Vou lhe animar Tá triste por quê? Diga Tá triste não Ó, tá pensando na vida É Aí tá certo É porque o café hoje tá mais devagar Sim, mas não fica triste não Tá cinco reais a cabeça Ó, melão já vi que é cinco reais a cabeça do melão Ó, abacate bom Posso dar de bom? Não, não Eu pensei que era uma boa tão grande Como é aqui? Ó, abacate tá de cinco reais o abacate Esse daqui é aquele que você encarou, sou carne Mas tem uns dois, né? Eu pensei que ia ali pegar Ó, goiaba Goiaba tá bem bonita Sabe quanto? Ó, goiaba tá de cinco reais da boa A barranca aqui é bem completa Fica ali na esquina E ela vem daqui e vai até ali Tem de tudo Todo tipo de fruta tem Tem kiwi A amora não trouxe mais amora não Amora não Tá ruim, né? E o morango, quando é que eles vão crescer, hein? Eu vou ficar mais Eu vou ficar Eu vou ficar mais velho e o morango não cresce É, não Tá de quanto você chamou? Porque é morango não é já Tá de quanto? Tá de dez Ó, morango tá de dez reais Tá? Pera doida, agora é dez Ó, já deu uma baixada Já deu uma baixada Pera da boa Boa toda Tem maçã verde, maçã argentina É que você falou Tem a argentina também A de lá A de lá, né? E o kiwi? Kiwi tá de três por cinco Promoção também Olha, pera boa Pera forever É diferente essa, é? É Já provou, é boa mesmo? É provou, é É boa? É boa Ela parece maçã É Deixa eu lhe perguntar Tem uma amiga da gente que perguntou sobre Eita, deixa eu lembrar agora do nome Lembra, lembra Cajá Cajá E aquela Sim, e também tem aquela frutinha que parece acerola Eita, me fugiu o nome Não, eu vou lembrar do nome Deixa eu ver aqui mais coisa O kiwi tá de quanto? Kiwi tá de três por cinco Kiwi tá de três por cinco Deixa eu ver aqui pra eu lembrar direitinho Só um minuto Sim pessoal, é a de Jandira Que pediu pra gente procurar Cajá Murici e Saputi É Saputi É Saputi Não acho por aqui na feira não Tá no tempo dele não Não né, mas vem daqui também né Tá, entra aí Mas a gente já mostrou o Cajá pra ela Só não achou o Saputi Saputi não tá na época não Quando tiver A gente mostra pra vocês Não é? Já acabou Olha, valeu Boa feira viu Fica com Deus Tchau, tchau Valeu Valeu Tá vendo? Procurei e não encontrei Quando eu encontrar Eu mostro pra vocês Olha pessoal Goiaba de quatro reais Ô amiguinha Tá de quanto limão? Dez por dois reais Manga da bonita Macaxeira Melãozinho Tá saindo a dois reais O melão O melão tá bem bonito Tá saindo a dois reais E tem a barraca aqui Toda vez eu esqueço o número do pessoal Não liga não Beleza meu irmão Tudo certinho Tá de quanto patrão? Vinte e oito milhão Olha, vinte e oito reais Isso aqui é o kit de provolone né Kit de provolone Aqui ó Essa daqui é com azeitona Essa daqui eu não tô vendo com azeitona ainda não É mortadela Daquela Ouro né Que vem com azeitona Tem calabresa Tem ela fininha assim também Essa com azeitona Fica de quanto patrão? Cinco reais Cinco reais o pacotinho Tem Esse salame aqui também Tipo italiano Tem o salame tipo italiano Tem o queijão assim Pra você fazer a tábua de frio Já faqueadozinho Ô irmãozinho Fica de quanto? Doze reais Ó De doze reais Você já compra aquele vinhozinho Já bota na tábua lá Fala aquele Esse aqui é o que irmão? Ó tem esse daqui também Que eu não sei qual é Ô irmão Esse é de qual? Vinte e dois Não é bom viu? Esse aqui queijo Esse é o Não tem esse daqui Ó tem esse aqui também É Tem esse aqui também É todo temperado também Esse aqui é provolone temperado É produto artesanal Muito bom também Tem batatinhas, chips Esse fica de quanto irmão? Vinte e dois Vinte e dois reais Temperado Temperado Valeu meu irmão Obrigado viu Valeu Aí sandália tá de quanto patrão? Dez reais Ó sandália Pazinho de sandália Já vem pra feira de scout Já sai calçado né? Isso Ó dez reais Três reais Só entrega também Por aqui na feira Não Não é só aqui na feira mesmo né? É isso mesmo Ó Qual é seu nome? José Marques José Marques Enquanto eu ir lá aqui A sandália tá saindo A dez reais o Pazinho Obrigado viu Nada amigão Deixa eu perguntar o preço da pinha Ô amiguinha Tá de quanto a pinha? Quatro por dez Olha Pinha Boa toda Quatro por dez reais Tá de quanto a goiaba? Seis A goiaba tá de seis reais o quilo Essa é a sem semente? Sem semente Tá de quanto o quilo? Ó Ovinha tá de dez reais Baixou O que é normalmente é doze Onze Tá no preço bom também Valeu Obrigado Viu Bom gente E aqui também Ó No finalzinho da feira Tem loja de utilidade Doméstica Tem muita coisa aqui também E bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Tá certo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou gente Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo Por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri